Está quase pronto. Me passa essa chave, Bob Esponja. Colega de laboratório. Me chamou de Bob Esponja. Não combinamos de nos tratarmos pelos títulos adequados. Bob Esponja! Colega de laboratório. Pronto, terminei. Agora posso esconder minhas nozes no Texas sem sair do meu laboratório. Deu certo! Viva! Ah, nozes! Minha noção! Nossa, como está quente aqui! Nem me diga. Deu certo! Nessa forma gasosa, eu vou poder me filtrar silenciosamente no ciricascuto. Quanto é que... Finalmente chegou a hora! Não, 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 não! Ah, não, 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 não! Cuidados! Ei, para com isso! Então, é você? É claro que sou eu, seu cabeça-oca. Você conseguiu se transformar em forma gasosa? Fascinante! Ei, não! Eu nunca notei que você era um estudante de ciências e tanto. Você podia me ajudar a consertar meu transportador de nozes. Por acaso você disse transportador? Pronto! Entendido! Só um segundinho! Ei, quem apagou a luz? Lui! Só teletransportamos os olhos dele! Essa não! Tenta de novo! Óculos! Agora vamos ligar isso juntos! Com certeza! Três! Dois! Um! Fogo! Uh, tenho que ir ao banheiro. Ah, pelas causas do Netuno, Lula Molusco, é melhor você parar de comer brócolis por enquanto. Deu certo! Transportamos o corpo dele tudo desta vez! Isso! O meu plano funcionou! E agora eu não preciso mais de vocês dois, seus bonzinhos bobos! Usando a sua tecnologia, eu vou me teletransportar diretamente para o Siricascudo e a fórmula do hambúrguer de siri será minha! Essa não! O Plankton finalmente venceu! E nós... Nós o ajudamos! Não, exatamente! Colega de laboratório! A fórmula do hambúrguer de siri! Mas se ela está aqui, cadê o Plankton? Seus manés! Eu os enganei como um sintetizador de 32 bits! Bom, cadê minha fórmula? A fórmula desapareceu! Ouviu alguma coisa? Não ouvi nada, mas senti o mau cheiro. Eu sabia que o Plankton tinha um plano perverso o tempo todo, então ajustei os controles para deixá-lo onde ele não pode prejudicar os outros. Ninguém engana um esquilo do Texas! Senhora Puff, não esqueça de ler o bilhete! Por que será que ele não desiste? Ah! Ah! Essa não! De novo não! Se o responsável pela minha condicional souber, eu não tenho chance! Eu pegaria prisão perpétua! Você aprontou uma bela confusão! Repita depois de mim! Essa é minha registradora! Tem muitas iguais, mas essa é minha! Tem muitas iguais, mas essa é minha! Não como um leme de um navio, essa velha registradora é temperamental, então quando apertar a tecla total... O que está fazendo? Nada! Não está tomando nota! Lembre-se sempre! Boas notas, só com anotações diligentes! Gente, eu sei, Bob Esponja! Eu que te ensinei essa frase! Não se preocupe, senhora Puff, eu te empresto o meu bloco hoje! Onde eu estava... Ah, sim! A tecla total é um pouco dura, então vai ter que usar a força, mas não força demais! Entendeu? Com força, mas não força demais! Isso mesmo! Essa dedicação merece um adesivo! Ganhou a nota 8! Junte 10 e terá direito a um superadesivo! Que tal servirmos o cliente através de uma representação? Eu sou o cliente e a senhora me mostra o serviço mais amistoso que puder! Ótimo! Bom dia, milady! Estou encantado! Opa, engraçada, Bob Esponja! Perdoe-me, mas desconheço esse tal de Bob Esponja! Meu nome é Duke Thomas Fiedermuffin e entrei em seu local de negócios à procura de um almoço nesse belo dia! Claro, senhor Fiedermuffin! O que gostaria de comer hoje? Pssst! Senhora Puffin, sou eu, Bob Esponja! Acho que é melhor se referir a ele por Duke, tá bom? Ah! Quer que me dirija você por Duke? É claro de que outra forma queria me chamar, afinal eu sou um Duke! Eu vou aceitar a refeição, se tudo bem, pra senhorita! Tudo bem, Duke! O que vai querer? Vou querer torradas com feijão, por favor! Certo! Torradas com feijão saindo! Pssst! Senhora Puffin, é o Bob Esponja de novo! É melhor informar ao Duke que não temos torradas com feijão! Isso é simplesmente ridículo! Quer explicar logo os meus deveres? Por favor! Por que está gritando com os meus clientes? O Duke é um grande frequentador! E não preciso explicar o que acontece se você começar a perder a compostura, está entendendo? Oh, meu Deus! Mensagem entendida, seu siriguez! Cuidado pra isso não se repetir! Puffin! Bom, notei que teve alguma dificuldade para se engrenar, mas estará na marcha correta em pouco tempo! Ah, aí vem outro cliente! Vejamos se consegue aplicar o que aprendeu! Bem-vindo ao siri cascudo, senhor! Quer fazer o pedido? Boa! Um hambúrguer de siri, por favor! Um dólar, por favor! Obrigado! Bom trabalho, senhora Puff! Agora é só submeter o pedido ao cozinheiro! Um hambúrguer de siri! Oh, senhora Puff! O quê? Deve ter esquecido que precisa submeter o pedido por escrito também! É o único jeito de garantir máxima clareza! Tá bom! Toma aqui o pedido por escrito! Um hambúrguer de siri! Senhora Puff! O que é agora? Não posso começar antes do sino tocar! Obrigado! Mas pode ser um pouco menos vigoroso na próxima vez! Olha o pedido! Por enquanto se saiu bem, aprendiz! Agora é melhor entregar o lanche para o cliente! E com cuidado, mas rapidamente! No seu lugar eu não iria por aí! É mais rápido por ali, senhora Puff! Cuidado com o barril! Pode deixar aqui! Cuidado com os pedestres! Um buraco! Cuidado, senhora Puff! Hora de manobra evasiva! E o hambúrguer está ileso! É isso aí, senhora Puff! Seu primeiro cliente está satisfeito, mas vai perder uns pontos pela aterrissagem. Chega! Eu não ligo mais! Não vale a pena! O que é isso? O que é isso? Oi, senhora! Oi, Bob Esponja! Você não está me reconhecendo? Ih, estou não! Estou eu, netinho, sua querida e velha vovó! Oh, depressa! Vamos entrando! Puxa! Minha querida e velha vovó! Por que nunca nos conhecemos? Quero saber tudo sobre a sua vida, o seu trabalho, onde está a fórmula secreta, quer dizer... Que bom que você apareceu! Minha querida e velha vovó! Você está com frio! Eu vou te agaselhar com alguma coisa aconchegante! Muito bem! Se incline para frente! Prontinho! Agora incline-se para trás, querida vovó! É o meu travesseiro mais confortável! Por que nós não olhamos os velhos álbuns de família? Olha uma foto minha quando tive a primeira apendicite! É o álbum de fotos, não é, querida e velha vovó? Com certeza! É muito interessante! Mas eu quero saber das suas atividades mais recentes, como onde você trabalha, por exemplo! Ah, não se preocupe, tenho fotos disso também! Mas temos que ver mais algumas fotos da minha infância primeiro! Ninguém pode dizer que eu não sofro com a minha atividade! Bom, aqui estamos nós! Finalmente! Vovó, eu só vou ver se os banheiros estão abastecidos, sabe? E é rapidinho, eu faço isso nos meus dias de folga! Tá certo! Estarei aqui mesmo quando você voltar e não por aí procurando a fórmula secreta nem nada, viu? Ah, o quê? Nada, pode ir! Vejamos como se sai essa imitação! Prontinho, vovó, eu já fiz a minha parte! Ei, vovó! Hum, ela deve ter ido por conta própria até o caixa. Ela foi sozinha! Enquanto isso, acho que vou cuidar de lavar a louça! O manual do Siri Cascudo diz que é sempre uma boa ideia começar ligando o triturador de lixo. Afinal, pode haver algum resto de lixo na pia. Parece que tem alguma coisa presa na fórmula! Não, eu não posso nem olhar! Ah, querida e velha vovó, você era tão mole e tão frágil como... Como uma... Como uma... Como uma bexiga! Bob Esponja! Bob Esponja, aqui! Vovó? É mesmo você? Você está bem? Eu estou bem! Mas moída até a polpa! Se tivesse um lugar seguro e sossegado por perto, tipo um cofre, por exemplo, pra eu descansar e me recuperar... Oh, tem o cofre onde seu sirigueijo guarda a fórmula secreta do hambúrguer de sirica e o Plankton anda tentando roubar há anos! Acho que ele não se importa se minha querida e velha vovó descansar lá! Por que ele se importaria? Prontinho! Eu volto um pouco mais tarde! Oh, eu já estou até me sentindo melhor! Bons sonhos, querida e velha vovó! Bons sonhos mesmo, seu mané! Só que eles vão se tornar um pesadelo pro sirigueijo! A fórmula secreta! Eu vou saborear esse momento, porque uma vez na vida, uma vez na vida, eu me sinto realmente vivo! Plankton! Estás sendo um menino muito levado, Plankton! Mas... Mas, vovó, eu posso explicar... Eu estava procurando isso por toda parte! Vovó, eu posso explicar! Ai, eu tenho certeza que sim! Plankton Jr., você sempre foi... Vovó? Vejo que você pegou o Plankton! Vou adivinhar, tentando roubar a fórmula secreta, não é mesmo? Sai da minha frente, seu malandro! Porque eu já ouvi besteira demais pra um dia!